Bom dia, povo feliz! Ou boa tarde, ou boa noite! Gente, nós fizemos mais uma parada, a gente pegou muita chuva e tinha cada paisagem linda e cactuzeiros, muitos cactuzeiros floridos, mas com chuva nessa altitude não dá para parar, senão a gente congela. Agora a chuva deu uma trégua e eu vou aqui gravar umas flores diferentes. E aqui, se estiver distraído, já pisa no espinho. Bastante cactuzeiros. Numa primeira olhada a gente nem vê, aí quando vai chegando perto, as bolas. E essa paisagem, gente. Lá embaixo tem um vale todo verde. E as colunas formadas pela erosão, belíssimas, gente. E a moradia está mais no alto, lá, protegida do vento. Os paredões em volta protegem. E a duna de areia. Aham, tem bastante. Ali mais formações rochosas. É uma paisagem lindíssima, gente. É um contraste de verde com areia, com cinza, marrom. E para o lado de cá tem o rio que corre. E o vale verde também na beira do rio. Onde tem umidade, vai ficando tudo verde. Gente, olhando, numa primeira vista, parece pintura. Parece derramar em tinta. Olha só a coloração do musgo. É impressionante, gente. Cores vivas. Tanto o verde como o amarelo. Homenageando o Brasil. Lindíssimos musgos. E nos vãos das pedras, tem bastante. Aqui as minúsculas. E eu vim andando, vim andando. Nem enxergo mais o jabuti, está lá em cima. E eu vim andando para gravar esse cacto gigante que está ali. Na verdade, ele não está tão alto, mas ele é daqueles gigantão. E lá, gente, naquele verde. O celular não dá um zoom tão bom, mas está cheio de lhamas pastando. Depois dessa coluna, está cheio de lhamas pastando. E eu andei um pouco e cheguei no cacto. Olha, gente, onde que nasce. No vão das pedras. Mas ele é enorme, gente. Olha só a grossura do cacto. Está meio baixo ainda. Um pé meio novo, mas é muito grosso. Vou mais aqui na beira. Para mostrar para vocês um rio ali. Olha. O rio e a estrada. Dá a impressão que a antiga estrada passava ali. E o rio corre com bastante água. E aqui uma figura estranha, gente. Olha só. Olha o cacto. Mais parecem pelos do que espinhos. Enorme. Tem sinais de que já floriu. Mas eu fico impressionada, gente. Porque aqui, nessa altitude, no inverno, as temperaturas caem abaixo de zero. Então, imagina como o cacto, que é uma espécie de suculenta, que acumula água, sobrevive ao gelo. É impressionante. Eu fico encantada. E aqui é todo um oagedo. E só essa vegetação pouca. Agora já estou vendo a ponta do jabuti. Brilhou lá no alto. E o Dalcio já está lá me esperando. Já vou para casa. Gente, olha o pontinho vermelho. Como se destaca nessa vegetação aqui. No meio dessas pedras. A florzinha linda, gente. As folhas nem se veem. E o vizinho, cacto. E aqui outra, guerreira. As folhas nem cresceram muito, mas a flor está aqui. Linda. Enfeitando a paisagem. Nessas rochas todas coloridas de musgos. É impressionante a coloração. E se descuidar, pisa. E aqui, gente, olha a quantidade. Aqui tem uma plantinha diferente. Parece um bonsai. E olha só que impressionante. Esse aqui é o tronco, ó. O tronco do bonsai. Olha. Nem precisou. Duro, gente. Nem precisou fazer a poda. Nem cheio de musgos em volta. Mas eu estava vindo para mostrar. Esse é amontoado aqui, gente, ó. Esse aqui é cocô de lhama. Tem cocô de gado ali junto. Mas o interessante, gente, A gente observou em outras viagens, É que quando elas elegem uma espécie de banheiro, Todas fazem cocô no mesmo lugar. Isso é muito bom para o povo daqui, Porque eles recolhem o esterco das lhamas, E utilizam para adubar as plantações. E aí elas estão concentradas assim, no monte. E o cacto daí cresce vistoso. Olha só como que está o cactuzeiro. Uma moita bem viçosa. E os matinhos em volta também. Estão bem adubados, ó. Tem cocô bem mais velho. E tem cocô mais fresco. É bem semelhante ao cocô do cabrito. Olha, até o cacto ficou bem viçoso, ó. Está viçoso o cacto. E aqui a plantinha. Embalada pelo vento. E o capim também. Todo o capimzinho embalado pelo vento. E lá ao longe é a ponte Que a gente vai passar daqui a pouco. Para seguir viagem. Bem por ali que nós vamos. E olha a coloração vermelha Da onde o cacto está brotando, ó. Outro gigantão aqui, ó. Enorme, gente. E esse deve ficar como bola. Porque ele já floriu. Aqueles outros gigantes, eles demoram para florir. E a florzinha? E mais uma pequenininha. Olha. A lindeza da flor. As folhinhas bem miudinhas. E a flor exuberante. Gente, então é isso. Com essa paisagem linda, maravilhosa. Eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer. Tomar um fôlego que a altitude dificulta bastante para falar. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos. Que estão colocando comentários. Que já se inscreveram. Obrigada, gente. Beijos, beijos. Tchau, tchau.